Este evento pode vir para você, comandante de Anápolis, comandante de Bolívia! Um abraço, meus colegas, meus colegas! Por todos os colegas, todos os colegas! Neste momento, a gente vai começar a começar a começar a começar a começar a começar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos os colegas, o mais no bruxo desinte》 Esa é uma ansia ortida do sombra, mas no bruxo desidoulu, tido sombra se pode vir para você, comandante de�la no bolinho. Amém. Amém. Amém.